Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição ao vivo do Cidadania. Pois quase 4 mil pessoas aqui em Porto Alegre, somente aqui na capital, capacitaram-se em oficinas realizadas através do programa Envolva-se do SESC. Além de técnicas de costura, de artes manuais, esse programa oferece oportunidades de socialização e também geração de renda e é isso que nós vamos ver hoje no programa Cidadania. Hoje em dia nós estamos recebendo a coordenadora do programa de ação social do SESC aqui do Rio Grande do Sul, Arley Márcia Vaide e também a participante que é artesã, é multiplicadora, já vi que ela também está muito envolvida, ela está bem envolvida com esse programa, a Luciane Moura Bate. Bom, vamos começar conversando primeiro, sejam bem-vindas aqui, boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, muito obrigada, Helena, e a casa por nos oferecer o espaço, em nome do Sistema Fê Comércio, eu agradeço. É o nosso trabalho aqui na TV, é mostrar esse trabalho das comunidades aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul em geral. Mas assim, Arley, como é que funciona? Basicamente, como funciona esse programa no SESC? Bom, o Envolva-se é um programa apaixonante, porque ele trabalha com a transformação de resíduos da indústria de confecção e outras indústrias em matéria-prima para artesanato. Então, nós recebemos a doação de resíduos de persiana, de uniformes, jeans e outros, que se transformam a partir de um processo de educação e doação para as instituições em obras, tanto como materiais como... Sim, como esse teu colar. Como o meu colar, por exemplo, esse vestido que nós estamos vendo aqui e outros materiais. Então, as instituições recebem essa doação do material e a formação e transformam a vida das pessoas. São empresas, são normalmente indústrias cadastradas e vocês têm também entidades cadastradas? Isso, o processo, o SESC funciona como um era de ligação. É parecido com o Mesa Brasil, que a gente já divulgou algumas vezes aqui. Perfeito, é essa mesma lógica com material diferenciado. O Mesa Brasil trabalha com alimentos e o Envolva-se trabalha com resíduos da indústria de confecção e outras indústrias. É um material que a indústria, que a empresa descartaria de alguma forma. Que iria para o lixo, que se transformaria em um problema ambiental. Como, por exemplo, a persiana, que possui um período de decomposição longo. Os uniformes das empresas, que no geral são um problema quando chega ao fim da sua vida útil. E nós transformamos eles em material útil, em obras de arte, na verdade. Em acessórios, em bolsas. A gente está vendo aqui, a gente está cercada, mas daqui a pouco a gente mostra com mais detalhes. Deixa eu ver a Luciane aqui. Luciane, como tu começaste a participar desse projeto? Pelo que eu vi, assim, tu é bem envolvida. A bolsa não pode ficar dessa maneira, tem que arrumar um pouquinho mais. Já estava nos arrumando aqui, eu, a Mariana, todo mundo. É um programa que me dominou completamente. Eu sou apaixonada, eu até me emociono de falar, porque um dia me disseram... Há muito tempo de estar nesse programa? Muitos, já fazem mais de três anos. Eu comecei lá, indo ver o que eles estavam repassando e fui aprendendo. E cada dia me apaixonando mais, desenvolvendo muito conhecimento. Não só profissional, como também emocional. As meninas e instrutoras, coordenadora, a gerente. A coordenadora Fábio, assim, ela é uma pessoa emocionante. Ela abraça a gerente. Uma troca, né? Troca de experiência, de emoção. Muito. Apoia as pessoas, incentiva. Consegue te mostrar um caminho novo. Que o lixo não é só lixo. O lixo pode sair coisas lindas que a gente pode usar no diário. Tudo depende da imaginação. Eu até me emociono, me desculpe. Mas é que pra mim é uma coisa muito linda mesmo, que a gente é capaz de fazer com o nosso lixo. E é muito... Qual é a tua especialidade? Qual é a tua? Olha, eu me especializo muito na costura, mas... Na costura, mas eu sou uma artesã, assim, ó, diversa. Eu produzo os colares que a gente aprendeu lá, eu produzo as bolsas, roupas... Essa bolsa aqui foi tu que fizeste? Na verdade, todas as bolsas que estão aqui hoje, fui eu que fiz. Uau, olha só que bonito isso aqui, é com tecido de... É persiana, que é um material sintético que ele levaria anos pra ser decomposto na natureza, né? E a gente vai lá, transforma em bolsa, que é uma bolsa com bolso. Uma bolsa que, se tu não diz que é um material, um resíduo industrial, tu jamais ia imaginar, né? Nada linda e super bem costurada. Tu já costuravas antes, meu filho? Olha, algum conhecimento, mas eu me aperfeiçoei lá. A gente encheu com os chifros aqui pra ela ficar mais, mas só pra ver. Olha como é fácil de abrir. Tem bolsa, é como uma bolsa dessas que a gente vê numa loja. Todo acabamento, pra que a gente tenha assim, ó, geração de renda. Não só aprendizado, mas uma geração de renda, pra que a pessoa possa cada dia mais aperfeiçoar e vender o produto com muita dignidade. Não só porque, ai, é lixo. Não, não é lixo. É um produto que, ele sendo bem produzido, tu vai longe na vida. Eu devo muito ao Envolva-se. Tu já costuravas antes? Algumas coisas, sim. Mas lá como tem aula de corte e costura, aulas de bolsas, tu vai lá, tu começa a aprender e se tu tem o dom, tu desenvolve. E tu começa como eu, uma aluna e um dia tu se transforma numa repassadora, uma multiplicadora de conhecimentos. Que eu tenho um grande prazer de poder fazer isso com as nossas amigas. E uma coisa que eu noto ali, assim, ó, que eu tô vendo do trabalho, é que é uma preocupação não só na execução, que é muito bem feita por sinal, mas também na criatividade, no uso da criatividade. E com detalhes, como é que, que equipe que participa desse projeto? Ai, esse é um ponto forte, né? São profissionais de, até de design. Nós temos, a ideia pro ano que vem é expandir ainda mais o desenvolvimento de produtos. Mas até agora, a criatividade toda é dos próprios artesãos. Eles inventam as peças, se inspiram em outras. Tem um vestido que nós trouxemos aqui, que é feito de persiana, que foi inspirado num outro vestido de filtro de café, que tá exposto no Museu da Moda em Gramado. Então, a gente tem todo um estudo em relação às tendências e em relação a posicionamento de mercado pra ajudar que esses artesãos não façam peças que se transformem num problema, né? Mas que tenham aceitação e que sejam realmente utilizáveis, né? Que se transformem... Que sejam bonitos de ver. Exatamente, que as pessoas queiram comprar porque vão usar, porque são bonitas. E não porque, ah, fiquei com pena, vou levar. Não, a ideia é trabalhar com qualidade, ajudar os profissionais do artesanato a viverem disso, né? E ajudar também a natureza a ter uma chance em relação ao cuidado e não desperdiçar recursos e não colocar resíduos em lugar onde vai ter dano, né? Então, é toda uma preocupação com esse binômio, né? De redução de vulnerabilidade, de cuidado com a natureza, que é um ponto forte também do sistema Fê Comércio, né? Que o SESC executa em outras ações também, né? E uma questão que se chama muito de empoderamento das mulheres, né? Com certeza. Com certeza tu conseguia uma certa autonomia até. Com certeza, me desenvolvi muito mais, assim, como ser humano. Porque antes talvez eu fosse mais retraída, hoje eu descubro que o meu trabalho, ele tem um valor, ele não é um lixo, não. Ao contrário, ele é um luxo que tá aí pra qualquer pessoa que tenha amor pelo planeta até. Porque ao invés de tá poluindo, não. Tá ali servindo, tendo uma durabilidade imensa, apoiando toda um, assim, ó, muitas mulheres. Muitas porque são grupos. No teu grupo, quantas são? Nós somos em cinco. Tu é de qual região de Porto Alegre? Eu moro no Alto Teresópolis. No Alto Teresópolis. Que é a zona sul, né? Alto Teresópolis. Quantas regiões são daqui de Pocô? Toda cidade é contemplada. Tem instituições espalhadas. Através de associações ou através de... O critério pra desenvolver ações é ter o interesse e desenvolver atividades com a transformação dessa matéria-prima em artesanato. E aí participam das ações educativas, né? E fazem a multiplicação desse conhecimento na sua comunidade. Então, nós não temos um critério geográfico, nós temos um critério de desenvolvimento. Então, no caso da Luciane do Alto Teresópolis, ela tinha as suas habilidades, ela desenvolveu mais e hoje tu és uma multiplicadora. Hoje tu tens oficina. Tem um grupo, com certeza. Sou também, graças a todo o apoio do SESC, chamada a minha aula em outros lugares, ensinar, mostrar pras meninas. Participa de feiras. As instituições até recebem. Tá vendendo bem, inclusive, né? Olha, graças a todo o apoio que a gente tem. Muitas instituições recebem o produto e não sabem como dar uma vida nova pra ele. Daí, eu converso com o SESC. O SESC indica pessoas que podem ir lá, mostrar como fazer esse trabalho, que aquilo que é um lixo, tu pode transformar em algo lindo, rendável. Que tu pode ter, assim, ó, uma situação de vida melhor. Porque muitas vezes, o que as empresas têm? Elas têm tiras. E até pra formar um vestido, sei lá. Sim, como esse vestido aqui, né? Aquele vestido ali, são retalhos. É de camisetas e mais as flores em cima. São retalhos aqui, né? Que foram unidos. Depois, em cima, nós pegamos um pedaço de tecido de algodão. Um voal. Embaixo é o algodão e em cima é um voal, as flores, né? Que nós recortamos, montamos e demos vida a esse belo vestido, né? E tem a bolsa do teu lado ali, que são tiras de jeans, que estão lindas. É toda feita em costas. Só fica aqui, assim, paradinha, que ele tá mostrando, ó. Só de costas, de calças. Toda em costas. Vou virar pra ver em que atrás tem dois bolsos. Por dentro ela é forrada. Tem bolso também. Uma vida útil imensa, né? Porque jeans é um material... Toda fashion. Toda fashion. Exclusiva, né? Porque quase não se vê esse material na rua. E como é que são formadas? Como é que é a escolha das pessoas que vão trabalhar com você? A pessoa chega... Ela é vinculada a alguma associação? Isso. Algum movimento? Isso. Muitas das instituições também são atendidas pelo programa Mesa Brasil. Então, é um programa que funciona muito na base comunitária, né? Nós identificamos porque nós vamos até a comunidade, buscamos as informações e... Ou as próprias instituições sabem do Envolva-se, porque tem outras instituições que participam e vêm nos buscar. Então, o processo é bem livre, assim, né? Se a instituição tem interesse e tem condições de trabalhar com esse material, nós fazemos uma avaliação, né? Nós temos uma equipe, temos uma assistente social e vamos buscar a parceria, né? E com relação aos artesãos, da mesma forma. Nós buscamos ou porque alguém já conhece e indica, ou então as pessoas nos procuram e a gente faz um casamento bom, né? Muito bacana. A gente ainda tem que falar ainda de uma festa que vai ter, de uma amostra do trabalho. Vamos tudo falar daqui a pouquinho mais. Agora eu convido vocês a acompanhar, porque o verão tá aí. Então é hora da gente se cuidar, inclusive, contra a dengue. E a Mariana Baierle, que vai nos trazer as informações sobre o combate a essa doença. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Helena. Boa noite aos nossos convidadas. E boa noite você de casa que está nos assistindo. Pois é, o verão tá aí, as pessoas começam a relaxar nessa época do ano, né? Vão pra praia, estão de férias. Mas é importante ter atenção e alguns cuidados com a saúde. Isso é fundamental. E o governo do estado tá reforçando a campanha de combate à dengue, principalmente no litoral. Porque o litoral recebe muita gente nessa época do ano. E é importante que as pessoas continuem atentas, né? À questão da dengue. Então, diversos outdoors estão sendo colocados na região litorânea, chamando atenção pra essa questão da dengue, formas de prevenção, informações e dicas de como combater o mosquito pra ele não se proliferar. Então, tanto no litoral, em balneários, praias e em todas as cidades que recebem maior quantidade de turistas vão estar aí recebendo todo tipo de informações. No ano de 2013, foram registrados aqui no estado 424 casos confirmados de dengue. E mais de 2.300 casos suspeitos. Isso foi um aumento muito grande em relação ao ano anterior. Um aumento de mais de 200%. Portanto, a gente tem que ficar atento realmente aos sintomas e também às formas de prevenir. Quais são os principais sintomas da dengue? A dengue, ela é muito confundida com uma gripe, porque ela tem sintomas parecidos. Começa aí com uma dor de cabeça, com uma febre muito alta, que geralmente dura ali em torno de uma semana, manchas pelo corpo, cansaço, fadiga, vômito, às vezes náusea. Tudo isso pode ser confundido inicialmente com uma gripe. Mas a principal diferença é que no caso da dengue, não existem sintomas respiratórios. As pessoas não desenvolvem problemas respiratórios. Isso é o principal fator que diferencia. E por isso mesmo que as pessoas não podem se tratar sem o apoio e a consulta ou acompanhamento de um médico. Porque no caso, se você começa o tratamento suspeitando de uma gripe, pode acontecer aí riscos, né? E inclusive levar o tratamento pro lado errado. Portanto, como combater a dengue, a principal forma é evitar garrafas, sempre com gargalo pra baixo dentro de casa, nos pátios das casas, tanques que armazenam água. É importante que esses tanques sejam sempre limpos durante o verão. Uma vez por semana, limpar eles com água limpa, com sabão, com escova, pra evitar aí a proliferação. Portanto, durante todo o verão, atenção e a prevenção é a melhor forma. Então, mais informações sobre isso, sobre a campanha de combate à dengue, entra no site da Secretaria da Saúde. www.saude.rs.gov.br Por hoje, Lena, essa é a atenção pro nosso espectador. E o calor tá muito forte, chuva, né? Tem que cuidar mesmo. Com certeza. É isso, Mário. Obrigada. Obrigada, até mais, Lena. Até amanhã. Mas assim, fica por aí que a gente ainda vai dar dicas sobre como adquirir os produtos. Gostou de ver? Estou observando aqui os produtos muito legais. Eu já vi que ficasse de olho nas bolsas. Bem legais. Tá bom. Mas agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos. Tchau. Tchau. Tchau.